Cerca de 3.500 estudantes de Ponta Grossa podem perder o benefício da meia passagem ou passe livre no transporte coletivo. Quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a atendente comercial da aviação Campos Gerais, Anitta Fernandes. Anitta, então, por que esses benefícios podem ser bloqueados? Porque esses cartões já estão vencidos. Todos os cartões de estudante vencem no início do ano. Só que muitos não foram renovados. Quando acontece de estar vencido, muitas vezes o usuário pode continuar usando. Agora não. Agora as catracas estão sendo bloqueadas. Eles vão estar sendo bloqueados na catraca. Então, no momento que o estudante for passar, vai dar uma mensagem de cartão vencido e vai alertar de quantas vezes ele ainda vai poder utilizar esse cartão. A partir desse momento, daí bloqueia definitivamente. Existem duas medidas. Quem tiver o cartão bloqueado, quem não tiver renovado ou atualizado o cadastro, tem duas formas de resolver. Depende se tem a meia passagem ou o passe livre. Exatamente. Se ele tiver o meia passagem, ele deve se dirigir até o departamento da MTT, que é um departamento da prefeitura que fica ali no terminal central. Vai ali, a MTT faz todo o processo de renovação e passa o usuário para que a gente possa atualizar o cartão dele. Caso esse estudante tenha o cartão de passe livre, ele deve se dirigir até o prédio da prefeitura e lá ele vai protocolar o pedido da renovação. Eles vão fornecer um número e dar um prazo para que ele possa ir até nós, para que a gente possa atualizar o cartão dele também. Esse bloqueio é uma forma de garantir que as pessoas... o direito de quem tem esse direito mesmo. Exatamente. Esse é para que aqueles que têm direito, usufruem os que não têm, que não estão utilizando, de uma certa forma, acertem o cartão deles. E quem tiver aí com risco de perder esse benefício, de ter esse benefício bloqueado e quiser mais informações, como é que deve proceder? Ele pode ir até os nossos balcões ali no terminal central, no departamento do PDV, ou então existe um telefone que ele pode ligar para se informar melhor. É o 0800-421-1070. Ok. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa.